Galerinha, eu sou Valmir Salles aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje, nós vamos deixar para vocês várias dicas de cultivares para você estar plantando aí na sua hortinha agora no mês de março. Mas antes de falar essas dicas para vocês, se puder, deixa aquele joia para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nas dicas? Vem comigo! Tchau! 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 Tchau!